Amor, tu não vai acreditar amor. O que foi? Um cara mandou mensagem aqui pra mim, dá agora. Um mensagem? Sim. Oxê, e aí, vai dizendo o que? Ele disse que ia dar um talento na minha roda, ia cobrar bem baratinho amor, não acredita. É o que, Febitito, dar um talento na tua roda? Oxê, sim menino. E cobrar bem baratinho, e ainda ele vai cobrar? Que conversa da desgraça é essa rapaz? Quem é esse miserável desse camarada? Oxê, eu não sei não, não conheço não, Bocabé. Sim, e como é que tu responde um camarada, dizendo que vai dar um talento na tua roda, e vai cobrar baratinho, e tu ainda aceita, Febitito? Oxê, tu tá achando ruim ainda, eu bati a roda do carro de nós, aí pelo ajeitado, tu tá achando ruim ainda, ele vai cobrar bem baratinho. Ah, é a roda do, ah, a do carro que tu bateu e empenou. É, Bocabé, a do carro que eu bati ontem e empenou, não bati no calçamento e empenou? No meu fio, foi mesmo, empenou a roda. Sim, mas aí, como é que eu vou saber, rapaz? E tu tá achando que era o quê, hein? Não, nada não, nada não, leve lá, leve lá, minha filha, vá, leve agora. Eu devia não levar mais, né?